Olá pessoas, tudo bem? Bom, hoje eu vou contar pra vocês mais um desastre da minha vida Bom, com dois meses de casada eu estava fazendo janta enquanto o meu esposo estava na academia aí eu estava sozinha em casa lógico né, que se mora eu e ele aí eu fui e coloquei o óleo pra ferver pra fritar a batata tá gordo e vim pra sala pra terminar de assistir um filme aí eu acho que não deu nem 5 minutos eu comecei a sentir cheiro de fumaça ah, deve ser nada né só que eu esqueci que o meu fogão esquenta muito rápido muito rápido, você colocou ali pra muita ficou como tudo assim de óleo você já pode ficar esperta mas como era dois meses né, tá acostumado com o fogão da minha mãe que era mais lerdo e tudo mais vim pra sala não fiquei nem 5 minutos gente, a hora que eu olhei assim pra cozinha estava toda cheia de fumaça de fumaça a cozinha inteira aí eu já vi que era da panela fui desliguei a panela e como estava muito quente o óleo começou a pegar fogo assim em volta da panela falei pronto né e agora o que eu vou fazer se eu jogasse o pano ia queimar o pano e eu nem toquei que eu poderia colocar tampa pra abafar eu fui ligar o sugar só que o fogo já estava desligado liguei o sugar o fogo subiu todinho pra cima queimou toda a parte de cima do meu sugar ficou o ó aí comecei a ficar desesperada na casa da minha mãe quando acontecia isso eu pegava a panela como era a casa então já era a cozinha e tinha um quintal lá fora então eu pegava a panela e colocava lá fora se eu fizesse isso no meu apartamento primeiro eu vou passar pela sala eu ia botar fogo aqui na sala inteira foi quase isso o que aconteceu mas eu não trouxe a panela mas na hora do meu desespero eu nem se toquei era pra pegar uma tampa pra abafar e tudo mais o que eu fiz? liguei a torneira por que eu liguei a torneira? a torneira, gente sério se vocês verem a situação que ficou a minha cozinha pegou fogo assim que na hora que eu liguei então subiu com tudo, né? o fogo pra cima aí você sabe como que é a cozinha de apartamento, né? que é a cozinha e a lavanderia tinha umas roupas no meu varal queimou todas as roupas que estavam na parte da frente aí eu comecei a ficar desqueimou até a cordinha do varal as cordinhas o varal caiu no chão aí eu na hora do desespero aquele fogaré eu fui e soltei a panela no chão gente, que sensação horrível sensação é um negócio nem de lembrar parecia que eu ia morrer que daí na hora que eu soltei a panela no chão o óleo esparramou então eu tentava sair correndo e não dava certo aí parecia que eu parecia que o fogo me puxava mais ainda pra trás eu ficava ai meu Deus não eu morri queimada não pelo amor de Deus aí eu ficava saindo eu tentava correr não conseguia eu olhava pra trás eu tinha fogo o fogo falei pronto aí aquele desespero gente do céu que coisa horrível aí eu até consegui sair da cozinha e abrir a porta aqui e daí tinha uma mulher lá fora eu olhava moça me ajuda moça pelo amor de Deus aí ela ficava assim pra mim moça me ajuda moça moça me ajuda e ela assim não tava vendo nada que eu tava falando daí ela viu que eu tava meio descabelada desesperada ela foi abrir a porta ela tudo bem e eu ai a casa pegando fogo então ela já foi entrando porque eu morri muito de medo imagina gente casa novinha botar fogo na casa inteira eu falei pronto ai senhor aí ela foi entrando aqui dentro de casa tal foi abrindo as janelas porque o apartamento já é um apartamento ainda com fumaça a janela toda fechada já imaginou como ficou né branco você não conseguia ver mais nada aí ela o que aconteceu o que aconteceu eu ai moça vou pegar fogo aí na panela que não sei o que eu não conseguia falar o que tinha acontecido ela mas cadê a sua mãe eu olhei assim não moça eu sou casada então ela ficou assim né meu Deus tá explicado né criança na cozinha é isso que dá botar fogo na casa entendeu não gente é mentira mas eu tenho certeza que ela pensou isso aí ela mas cadê a sua esposa tal não ele já tá chegando já ele foi na academia aí comecei a passar mal comecei a passar mal por causa do fogo aí eu pensei que tinha ficado careca porque como eu tava de coque graças a Deus eu tava de coque então quando o fogo bateu você sabe quanto que é né fica tudo aqueles negocinhos assim preto ficou tudo aqui meu cabelo ficou tudo engrenhado aqui ó queimou uma mecha assim fininha aqui atrás do meu cabelo mas já tá tudo que já tá grande já queimou meus cílios queimou toda assim a parte do meu ombro mas também graças a Deus não ficou amar queimou um pouco a minha mão que não cresce pelo pelo menos isso mas chegou já desesperado amor olha a situação da cozinha que ficou toda preta a cozinha né ele não quer saber que não sai que já passou que tinha morrido já eu sei amor que tava dando graça meu Deus que ia ficar viúvo né aí ele já eu falei não amor olha a cozinha não quer saber da cozinha vai 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 pega eu estava de eu acho que estava de camisola já pra dormir que era o que umas 9 horas da noite aí a gente começou a pegar as coisas pra ir embora ele olha o seu cabelo você tá careca queimou tudo assim um pouquinho minha sobrancelha os meus cílios queimou tudo ficou zente porque eu sou linda né imagina o estado que eu fiquei aí ele ligou pra minha mãe desesperado que se eu fizer um cortinho que ele ia falar pra minha mãe que eu perdi o braço ele fala que eu sou exagerada mas ele é mais aí a gente ligou desesperado pra minha mãe falou que tinha botado fogo no corpo inteiro que não sei o que minha mãe já ficou naquele pânico né dele foi e me levou pro hospital só que na hora tava tão desesperada então eu nem percebi que tinha queimado pra mim tava tudo tranquilo a hora que eu sentei que o negócio começou a esquentar começou a ficar vermelho mas na hora só ficou vermelho depois de uma semana meu braço aqui ficou todo marrom vou deixar a foto pra vocês como que ficou meu ombro ficou todo marrom ficou a parte aqui toda assim ó que é a coisa mais ridícula mas graças a Deus não ficou marca aí a pessoa depois de um tempo acho que deu o que uns dois meses como que tava cicatriz ainda fui pro sol a sorte olha gente por Deus que não ficou a marca o negócio voltou tudo a carne de novo por quê? porque eu pôr o sol não posso chegar a sol tudo bem né agora não ficou a marca quantas vezes a pessoa vai falar a marca uma dica que eu sabia mas na hora eu não penso quando vocês for cozinhar tá gente eu deixo um monte de tampa assim agora quando eu vou cozinhar nem vou usar no óleo pra afetar alguma coisa eu deixo um monte de tampa vai que né vai que vamos melhor prevenir do que imediar né gente então é isso o próximo desastre que aconteceu comigo foi esse ano vocês vão rir muito de mim está aqui na minha face o desastre que aconteceu vocês vão ficar curiosa tá bom bom gente é isso espero que vocês tenham gostado não esqueça de clicar em gostei se inscreva no meu canal se você tiver alguma amiga sua ou você for igual eu assim desastrada deixa aqui nos comentários pra mim não se sentir sozinha sério gente um beijo até o próximo vídeo tchau